Salve, salve galera, finalmente aqui rapaziada, finalmente chegou o Gigantossara aqui no Dios Arcade, e eu não estou sozinho, estou com o Rafa, dá um salvezão aí mano, salve galera, é isso aí mano, finalmente rapaziada, me dá um abraço aqui mano, finalmente chegou aí rapaziada, e seguinte rapaziada, a gente tá aqui no Realismo da Fowler, se você é participar do Realismo da Fowler, se você curte o Realismo, por favor, entra aqui na descrição, o link na descrição eu tô deixando aí pra vocês, tá aí o Rafa aqui, o Rafa no caso é macho, eu sou fêmea, porém eu estou usando a paterna né, a paterna que é mais demoradinha de conseguir, o Rafa também tem a paterna e não tá usando dessa vez, não sei porquê, apesar que ela tá meio bugadinha, mas enfim, seguinte galera, vai começar agora já, já uma manada aqui, a gente vai tentar caçar, vamos ver o que vai acontecer, espero não morrer né Rafa, espero não morrer, só me proteger, né, pra proteger a fêmea né, ok, tá tudo bom galera, já deixa o like aí, e se inscreva no canal, se você é novo, e compartilha esse vídeo com todo mundo, e galera, se você perdeu a live de ontem, vamos indo Rafa, vamos indo, se você perdeu a live de ontem galera, não sei se você entrar lá, que lá a gente meio que, a gente conseguiu o Gigantossauro, se você quer saber como é que pega o Gigantossauro, entra na live, caso você ainda não saber como é que consegue o Gigantossauro, que quem sabe eu e Rafa, a gente faz um vídeo explicando como é que pega mais facilmente, né, pra vocês, se vocês quiserem, é claro né, então comenta aí se você quer que faça um tutorialzinho de como conseguir o Gigantossauro, mas é bom, agora vamos continuar a nossa aventura. Uma coisa que todo mundo falou foi da, de não ter a HUD né, agora que não mostra mais os status, mas agora aqui ó, se tu quiser mostrar pra galera, se tu apertar IN, ó, aparece... Ah, é verdade, galera, isso aqui é uma update, ó, olha só galera, se apertar IN, aparece tudo né, tanto o nosso speed, nosso dano, nossa armadura, quanto tempo que a gente andou, quantos prêmios a gente já matou, não, mas só eu matei três né, cara, não sei de nada não, ok, não sei de nada, enfim, vamos continuar aqui. E galera, vamos ouvir aqui os nickzinhos né, pra quem não sabe, é só apertar o U aqui, né, opa caramba, não, é, na verdade, não, pera, ah, que trocou, ah, que trocou, né, antes da era a menuzinha que aparecia, agora fica aquele ovinho ali embaixo, muito pequenininho ali, aí eu fico confundindo as vezes, é questão de costume, cara, eu já me acostumo, e galera, quero saber de vocês, aproveitando esse vídeo, quando vocês estão procurando a manada ali, é, eu ative, eu instalei o Reshade aqui no Warblocks, né, como agora eu tô com uma placa vídeo nova aqui, pra dizer, boa, deixa o jogo um pouquinho mais bonito, né, eu apertar IN pra vocês aqui ó, tá vendo que fica um pouco mais apagado, eu não sei, fica um cinza assim, um tom meio cinzento, apertou aqui ó, fica até mais fluido do jogo, né, fica com mais saturação, eu não sei, comenta aí, galera, se vocês querem ativado ou desativado, né, eu quero saber os comentários de vocês, se fala pra deixar ativado ou deixar ativado, e é isso aí, mano, na live eu acho que a galera curtiu bastante a ideia, né, deixar o Rish ativado. A gente já chegou perto, hein, Diego, já tá ali, ali na frente. Ah, então já entro no modo bot aqui, ó, apertando o bocinho. Ô, Diego, vamos descansar um pouquinho antes de começar? Olha, 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 olha. Meu Deus, já criou a gente, já criou, né, né? Nossa, é um skaterzinho. A gente já tô ameaçando, mano. Ah, botaram ele pra correr. Então, Rafa. Ué, pera aí. Calma. Vai ter mais alguém aí. Ó, tem um pouco pra trás aqui. Tem mais alguém? Não. Eu tô ameaçando aqui, então, Rafa, não sei. O skater tá meio forte, apesar de ser um pequeno. Nossa, tem um filhotinho, Rafa, a gente pode pegar um filhotinho, tem um filhotinho. Já mais fácil pra gente caçar. Apesar, rapaz, era pra quem não sabe, né, o Gelontossauro, se não me engano, ele caçava grandes Saurópodes, né, Rafa? Sim, sim. Mas como aqui não tem Saurópodes, pode ser que tem, a gente não sabe o que vai contar pela frente. Pode ser que tem um Braque aí, vai saber, né? Acho que não, não. Pelo menos tu não vai ter Braque, né, mas nada. Qualquer. Ah, mas pode ter um Shunossauro, que é bem idêntico a um Saurópodes. Eita, tem um Spino ali. Meu Deus, Spino, tô com a nova música alta aqui. Meu Deus do céu, ele tá na chuva ainda. Nossa, esse Spino não tá perdado, velho. Então, ele pode ser tanto perigo pra gente quanto pra manada, né? E aí, Rafa, nós vamos fazer apenas um Spino. O problema é a gente acabar caçando a manada, né, pegar alguém aqui e ele tentar roubar nessa carcaça o Spino ali, tá ligado? Ele tá sozinho, aparentemente. Cadê o parceiro dele? Não tem parceiro? Acho que não tem parceiro, né? Sozinho. É, só sozinho. Não, a gente consegue levar de boa. É, galera, nós somos Juntos, nós somos mais fortes, né? Então, Rafa. Boa. A gente vai pegar. O grupo 1, ele tá muito perto já do ponto de encontro. Acho que o grupo 2 ficou lá com o T-Rex. Rafa, eu tô começando a ficar com fome, pô. Lembra esse Spino aí. Eu acho que eu já vou começar a atacar a cabo. Quer saber, rapaz, né? Deixa eu ver. Eu acho que vai ser... Deixa eu ver. Quem estiver menos afastado da manada... Olha, acho que eu peço aqui outro aqui, Rafa. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Bora. Pega, 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 pega. Ah, ele se misturou. Então, eu vou pegar o Corito. Corito, Corito, vai, Corito. Vem cá, Corito. Peguei um Corito, peguei um Corito, peguei um Corito. Me ajuda. Nossa, ele travou. Comida pra nós. Deixa eu ameaçar o Spino. Vai embora. Ameaça o Spino, galera. Ó, matou aqui um Fikereiro. Tchau, Spino. Sabe aqui a nossa carcaça. Matou, matou? Boa, consegui. Nossa, calma. Deixa eu comer aqui bastante. Ah, meu Deus. Nossa, eu tô matando infinito. Calma, galera. Deu um bugzão aqui, bravo. Da chuva. Aí, comeu um pouquinho. Nam, nam, nam. Eu só tava com muita fome. Meu Deus, eu acabei com a carcaça, rapazinha. Comeu outro pedaço ou sumiu? Ah, tá com ele pra baixo? Pô, eu tô com a fome cheia, mano. O Spinosauri, eu espantei ele, mas eu acho que ele caçou... É, ele caçou alguma coisa ali na frente, aparentemente. Vamos tentar achar o grupo 2. Esse Spinosauri tem a carcaça dele, né? Sim, como a gente acabou... É, a gente não... Deixa ele quieto ali. Olha lá, manada, mano. Nossa, é só uns quebrinhosinho, mano. Vou pôr esse Spino pra correr, hein. Tá com ele pra correr, mano. Ih, tá atacando ele? Ele acabou bem. Ele acabou o Espino até. Meu Deus, ele caiu. Então vem, então. Ah, ele tá na água, não pode. Ah, valeu pra esquerda. Meu Deus, Mamute. Mamute, meu Deus. Meu Deus. Mamute. Caraca, galera. Mamute, meu Deus, velho. Tem até Stegra. Fica aqui. 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 Apesar que ele é um, se fosse dois Spinos, a gente tava muito lascado. Esse Spino é muito forte. Bora, bora. Rapaz, a gente pode fazer igual o gado, tá ligado? Separar o bando. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Fica de um lado, cê tá do outro. Fica de um lado. Aqui, aqui, aqui. Calma. Conseguiu, conseguiu? Boa, bobo. Até aqui. Nossa, o outro voltou. Ai, ai, não vai dar certo. Corre, corre, corre. Vai dar não, vai dar não. Volta, 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 volta. Não vai dar não. É dois, é dois, é dois. Isso não se protegeu. Meu Deus. Ele é agressivo. Ele pode se guiar. Corre, corre, corre. Vai dar não, mano. O mamute é muito forte. Não dá, galera. Saca, Diego. Dá um tapinha, dá um tapinha, Diego. Dá um tapinha nele, calma. No marrom? É. Nossa, tá bugado, mano. Eu não consigo atacar. Volta, 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 volta. Não. Nossa, socorro. Eu tô com a vida. Eu não consigo descansar. Calma, eu tô com... Eu não consigo descansar. Tô botando HP, mano. Os mamutes me arrebentou na porta. Tô falando, galera. O mamute eu acho que é muito difícil tacar saída. Eu consigo descansar também, mano. É, tá meio bugado aqui. O que acontece? Mas já é que eu tô comendo HP no caminho. Vambora. Nossa, tá chovendo demais, galera. Meu Deus do céu. Esse cara pra trás, Diego. Esse cara pra trás. Vem. Sim, só o problema é que é dois. Mas se fosse um, acho que é até mais fácil. Eu não tô comendo HP, Rafa. Isso é um problema. Então eu consigo descansar. Calma. Não, tô no combate agora. Consegui atacar um. Eu derrubei um. Vai, vem, 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 vem. Aí, boa, 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 boa. Não sei o que vai estar a vida dele, Rafa. Eu não consigo ver. Ah, perda. Não tá amarelo, não tá amarelo. Qual? Tá amarelo? O branco? É, o branco, o branco. Também tô amarelo. Também tô amarelo. Ah, eu vou ficar vermelho. Boa, boa. Ameaçou. Boa. Tem outro giga, Rafa. Tem outro giga. Eu tô muito louco. Eu tô muito louco. Tem outro giga ali. Tem outro giga ali. Isso é problema, isso é problema. Meu Deus, só. Meu Deus, eu não consigo deitar. Cara, eu não consigo deitar. Meu Deus, eu consigo. Calma, eu não consigo deitar, Rafa. Aí, consegui. Diego, eu tô com 48 de vida, Diego. Mano, eu fiquei com 196, mano. Eu achei que eu ia morrer. Eu não consigo ver agora. Por que que eu tô com... Diego, eu tô com 48 de vida. Calma, deita, 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 mano. Deita, deita. Consegui, né? Mata mamute, mano. Nem tem que ter que matar a mamute, rapaziada. Nossa, minha barra tá na metade. Tá indo pra metade, já, meu. Tô muito... Nossa, eu tô muito gordo. Tô muito gordo, bora. Lembrando, galera, que... Essa barra amarela... Ah, não. Com as amarelo aqui, é... No caso da nossa fome, né? Então, se tá amarelo, é porque a gente tá muito gordo. Ou seja, a gente fica mais lento. Isso é horrível, porque... Se tiver o Tapex, tipo, tiranossauro, eles mecançam a gente mais fácil, né? Como o Rex é mais forte... O... A barrinha vermelha é nossa fome, né? Aí, quando ela tese, você fica pretinho. Ela vai sumindo. Aí, se ele tá amarelo, quer dizer, ele tá sobre... Ele tá, tipo, super gordo. É, eu vou tentar começar pra você, porque isso tá aparecendo, mas... É, acho que não mostra. Ah, tá aqui, ó. Esse roxo aqui agora na direita, rapaziada, é o sono. Mas eu acho que talvez em breve vai se mudar, né? Pra habilidade, eu acho. Seguinte, galera. Voltei aqui, mano. Consegui baixar a manada aqui. O Rafa tá aqui logo atrás, porque ele é porro. Pega o Gordão. Aqui? Pega o Gordão. Ataca o Gordão, ataca o Gordão. Ah, bro. Peguei. Pega, pega, pega. Eu tô chegando. Eu tô gordo. Pega o Gordão, Rafa. Pega o Gordão. Eu sou obeso, pera. Eu sou obeso. Tá, eu também tô obeso, mas eu vou pegar ele, rapaziada. Eu vou pegar ele. Nossa, ele vai escapar muito. Eu não acredito que ele vai escapar, Rafa. Ele escapou. Calma. Eu tô muito pouco. Tá uma galinha aqui. Vou matar. Mano, essa galinha eu vou comer essa belha rosa. Caça ele. Ah, vem cá. Eu vou te pegar, mano. Eu vou caçar energia daqui a pouco, Rafa. Ele tá rodando pra manada. Ele tá rodando pra manada. Ele é o único Gordão da manada. Ok. Eu acho que ele é o único. É, eu acho que acabou a energia. Eu tô gordo, rapaz. Não, eu vou acabar minha energia. Acabou minha energia, Rafa. F. Aí, cerca, 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 cerca. É, mais uma volta. O Estego, pega o Estego, pega o Estego. Agora eu dou, agora eu dou. Não, o Estego ficou pra trás. Aproveita. Aí, eu errei. Chega o outro. Meu Deus. Ataca, ataca, ataca. O outro não vai parar. Vai. Vai. Ficou pra trás, já era, Fica. Eu protegi o seu amigo. Foi, foi, foi protegido o seu parceiro. Agora é a sua amostra próxima. Eu tô verde ainda. Tem que ter um amigo que o meu amigo abandonou. O amigo abandonou. Eu tô amarelo. Eu vou vazar. Ah, eu tô vermelho. Não. Vai lá. Vai, tu. Eu não consigo. Eu ainda continuo. Eu ainda continuo. Vai, vai. Continua, continua. Vai, boa, boa. Confia, confia. Vou descansar. Eu tô muito low. Eu tô muito low. Nossa, tem as galinhas que me vigiam. O que é isso, galinha? Essa foda aqui. Essa foda ali. Tanto eu não morrer. Vem, vem, vem. Aí, eu tô equipando HP. Tô equipando HP. Vem, vem, vem. Vai, vai, vem. Eu vou ir andando. Eu vou ir andando equipando HP, rapaz. Eu tô muito low. Ai. Tô mantendo em combate. Tô mantendo em combate. Vai, vai, vai. Calma, calma. Eu tô indo. Eu tô muito low. Calma. Tô equipando HP, galera. Tá, eu vou indo assim, Jorge. O primeiro metade da PC é bom. Vambora. Eles tão recuperando a vida já aqui. Não deixa recuperar, não. Mas eu não tô recuperando e eles tão. Sério? Pegou? Pegou? Tô chegando. Tô ficando full. Tô full já. Tô full. O da direita não tava. O da direita não tava. Eu vou matar. Eu tô full. Tô full. Tô full. Ele voltou. Ele voltou. Eu tô full. Relaxa. Eu tô full. É desse dedito aqui, né? O mais clarinho. É o clarinho. O clarinho. Peguei. Isso aqui já era, mano. Já era. Vamos comprar comida. Aí, consegui. Boa. Comida pra nós, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Pegar aqui, ó. No caso era pro macho tá levando pra fêmea, né? Mas agora no caso é a fêmea entregando pro macho. É. Aqui, ó. Então, a gente tem um mamute gordo. Um mini mamute. Nossa, o mamute voltou. O pequeno. Vamos cercar, então. Vamos cercar. Ó, a gente pode pegar o galho ali mesmo que tá mais pra trás. Sabe quem tá lá? A gente pode cercar ele. O que que tu acha? A gente pode tentar pegar o mamute, gente. Mais rápido. Vou pegar esse aqui. Vou pegar o branquinho. Peguei o branquinho. Não, o branquinho é filhote. O pai dele. O pai dele. O pai dele tá bravo. É a fêmea. É a fêmea. É a mãe dele. É a mãe dele? É a mãe dele. Pega, mano. Vai, pega. Vou pra trás. Boa. Tá fugindo. Tá fugindo. Passada, mano. Vai ficar sem a cria. Ah, moro. Nossa, eu acho que era muito cria. Ah, chegou no sem fissone, galera. Isso não pode agora. Acabou. Mas foi quase, hein? Que dá, mãe. É, galera. Achei a chegar no ponto final, né, Rafa? Achei a não pode mais atacar. Agora é sem fissone. Mas foi bem divertido aí, né? A caçada. Consegui passar por essas coisas, né, bro? Consegui matar aí um mamute. Quem mais? Rafa? Corito. E um estego. É verdade, né? Um estegão, mano. Consegui matar aí. Finalmente. E pra você usar essa managinha, rapaziada. Foi bem divertido, né? O Rex. O Rex, no caso. O Rex, não. O Giga aqui, né? É um bicho bem forte e rápido, né? Pra vocês viram aí. Muito bom. Quase levou muito um ramute. Amanhezinha lá do piqueniri. Ai, ai. Mas é isso, Rafa. Quer falar alguma coisa pra rapaziada? Mano, a manada foi boa, hein? Foi top. É uma moda. Eles chegaram aqui no centro, galera. Com uma cria sem fissone pra eles, né? Eles terminou aqui o percurso deles. Então a gente não pode atacar mais. Olha só como é que ficou, galera. Realmente aqui. E sobrou muito pouco. Provavelmente os Spino acabaram com tudo, né? Terminaram o resto, você já viu? Eu não consegui mostrar pra vocês, galera. Como é que foi a visão dos Spino, infelizmente. Que é bem triste. Mas é isso, galera. O vídeo ficou bem longo, né? Então vou fazer vários cortes pra vocês. E é isso, galera. Se você quiser participar, né? Do realismo aqui da 4W, né? O link na descrição. Quem sabe você apresse no vídeo, né? Quem sabe eu te casse você. Ou eu vi um preso e você me casse, né? Pode acontecer isso também, né? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Muito da hora aí do Giga. Um grande abraço. Um fiquem bem. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau, tchau.